Escuta aqui, minha filha, eu já não falei que isso tem que ser em tom surton? Calma, dona Leona, quem pediu pra gente arrumar dessa forma foi a dona Ellen. É claro, porque ela é uma favelada, ela não deve nem saber o que é tom surton. Quem é a sua chefe aqui, não sou eu? Então faz o que eu tô mandando, senão é rua. Quem tá na rua aqui é você. Como é que é? Como é que você ousa passar por cima de uma ordem minha, garota? Eu sou a dona dessa loja e você tem o dever de acatar as ordens, tanto quanto qualquer outro funcionário aqui. Ô, ô Subiellen, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com uma patricinha mimada, que acha que é a dona do mundo, mas não tem onde cair morta. Agora vai. Vai, pega suas coisinhas e passa no RH porque você tá na rua. Você não é dona da loja, você não pode me mandar embora. Ah, agora você tá querendo medir forças comigo, é isso? Será que além de loura você é burra? Eu vou agora mesmo falar com meu marido pra ele poder escorraçar você daqui. Olha, e tem mais uma coisinha. A próxima vez que você me chamar de Subiellen, eu sento a mão nessa tua cara. O que você tá olhando, hein? Nada, 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 nada. Linha, trabalhando, circulando. Pode deixar, pode deixar. O que tá faltando aqui na loja, Foguinho, é uma clínica de cirurgia estética. Sabe? A gente precisa oferecer a cliente a possibilidade de entrar de um jeito e sair de outro. Não é só guardar roupa novo, não. Rosto e corpo diferentes. O que você acha? Eu? Ah, Celina, você faz aí como se achar melhor. Você conhece desse negócio. Eu não, eu só sei amarrar cadastro e fazer balão. Eu não conheço de business, sabe? Você conhece. Eu vivo errando, é um erro atrás do outro. Mas eu queria muito aprender com você, Celina. Você é uma executiva durona. Você tem cara de chefe. Você tem pose de chefe, sabe? Ó, eu te admiro muito, sabia? Obrigada. Vamos fazer uma coisa? Você me diz quando eu tiver errado. Digo, Foguinho, digo sim. Mas você quer saber de outra coisa? Eu acho que pro tamanho da responsabilidade que você recebeu, você tá indo muito bem. Nada. Eu, se fosse você, já tinha me dado bomba. Eu não tô dando nem pro gasto. Eu pensei que essa herança ia ser o maior lance de sorte da minha vida, mas não. Às vezes eu fico me perguntando se, na verdade, não é um baita de um azar. Eu não sou a pessoa ideal pra herdar essa firma, não. Aliás, eu não sou a pessoa ideal pra nada. Uma besteira dessa. Que que é isso? Você ainda não é um executivo brilhante, mas você pode virar ser. É só você se aplicar. Se você quiser, Foguinho, você chega lá. Não, Celina, você me ajuda. Quem sabe com você por perto eu não consiga. Olha, eu ajudei o doutor Omar a construir esse patrimônio. E agora todos nós juntos estamos dando continuidade à obra dele. É claro que eu te ajudo. Não quero que isso tudo vá por água abaixo, não é? Eu quero essa loja firme e dando muito louco. Foguinho! Foguinho, eu acabei de ser destratada, humilhada e espizinhada pela Leona. Eu preciso que ela saiba com quem ela se meteu. Eu exijo que você demita a Leona agora. Helen, eu sou o dono dessa firma. Você não pode entrar na minha sala sem ser anunciada aos berros interrompendo a reunião que eu estou tendo com a dona Celina. Aliás, você já cumprimentou a dona Celina? Foguinho, eu quero a cabeça da Leona. Foguinho, eu quero a cabeça da Leona. Foguinho, cala a boca, Helen. Helen, você não vai ficar entrando aqui na minha sala dizendo suas baboseiras, não. Eu não vou demitir ninguém por causa de capricho seu. Aliás, por favor, retire-se da minha sala porque eu estou tendo uma reunião importante. Ah, é assim? Então tá bom. Em casa a gente conversa. Muito bem. Se comportou como um homem de pulso, como um chefe. Parabéns. Vamos deliberar. Tchau. Tchau.